São Paulo é tudo de bom Olá, hoje nós estamos no mercado municipal de São Paulo Venha conferir Agora vamos aos principais eventos de São Paulo desta semana Teremos os seguintes eventos Brasil Salsa Festival Fashion Downtown Futebol Universo Intermodal South America Carbon Markings América Teletime Tecnologias de Rede Festival Internacional de Documentários A Berge de Comunicação E a Meia Maratona Internacional de São Paulo Teremos também as seguintes feiras A Pizza e Pasta Photoshop Conferência A Feira Petwork A Recalfair Pneu Show A Expo Bor A Expo Aço A Expo Abiótica A Reatec A Autocom A Feira da Indústria da Construção A Expo Lux A Plastishow A Feira Nacional de Brinquedos A Expo Católica A Erótica Fair A Feira de Segurança Eletrônica A Feira de Segurança Urbana E a Feira de Produtos Florestais e Agrícolas Certificados Dos principais congressos teremos A Wedding Brasil A Conas A Nacional de Vendas Congresso de Foto De Tango De Clínica Médica De Tecnologia da Borracha De Ortodontia E Ortopesia Facial Simpósios Teremos os seguintes Inovação e desenvolvimento de produtos cosméticos Enfermeiros de terapia intensiva Atualização de miocardiopatias Eurese e distúrbios da infância De adolescência E atualização em psiquiatria geriátrica E os seguintes fóruns Perícia de Saúde e de Administração Pública E HSM Gestão e Liderança As conferências Inteligência Competitiva e Comunicação Corporativa Encontros de selo ecológico e marcação De cirurgia vascular De doenças via aéreas De direito educacional De cidadania empresarial De responsabilidade social E os seminários da indústria automobilística Ecoterapia e educação inclusiva Para saber mais sobre todos esses eventos Dia, horário e local Entre no site VisiteSãoPaulo.com Ou participe das redes sociais Do São Paulo é Tudo de Bom Uma boa semana e bons negócios